Bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é auditoria em condomínios. Como que é realizada a auditoria, a importância da auditoria, valores e tudo mais que engloba. Temos dois convidados, Marcos Roberto Gouveia, diretor de uma empresa especializada em auditoria condominal. Seja muito bem-vindo Marcos. Muito obrigado Ricardo, agradeço pela oportunidade. Temos também a presença de uma síndica profissional, Laure Baratela. Seja muito bem-vinda. Obrigada Ricardo, foi um prazer. E a gente está aqui para debater sobre isso, que é muito importante nos condomínios, onde hoje tem inúmeras coisas erradas e acho que por economia, às vezes, que não vale a pena. Então, temos que contratar uma empresa de auditoria sempre. Já vou começar com esse ótimo começo da Laura, que é o seguinte. O barato, muitas vezes, sai caro. O não contratar uma auditoria pode, lá na frente, trazer prejuízos significantes para o condomínio. Ocorre que, na construção ou na ideia da contratação de uma auditoria, em muitos aspectos, ela própria, a própria empresa de auditoria, ela se paga. Como se paga? Com os benefícios do que foi apurado, dos apontamentos, da devolutiva, muitas vezes, financeira que o condomínio acaba tendo em relação a um ou outro apontamento efetuado, o custo da auditoria, ele se reverte em benefício. Então, nessa questão de benefício e o custo em si, ele muitas vezes pode trazer o retorno financeiro que foi o que o condomínio teve o seu investimento. Laura, você contou aqui fora do ar para a gente, que você é síndica de um condomínio, onde está passando por um processo de auditoria, teve uma troca de síndico. Eu queria que você contasse um pouco essa experiência para a gente. Eu acho muito importante um prédio quando, desde a implantação, já iniciar com uma equipe de auditoria, porque tem inúmeras coisas erradas, na implantação, tudo que é elaborado do condomínio em relação a custos, tudo que vai fazer de benefícios, cotação de preços em propostas. Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta. Nesse condomínio que você está vivendo essa experiência, a auditoria encontrou muitos pontos que não eram condizentes? Muitos pontos desde o início, como eu estou te falando, nos orçamentos, empresas, inclusive que o nosso amigo citou, que você contrata uma empresa, que ela executou o serviço, quando você vai tentar falar com a empresa de novo, a empresa não existe mais, você vai até o local, está fechado, mudou. Então, que CNPJ é esse, que é temporário, só enquanto você está executando, porque você não tem nem como correr atrás dos reparos depois que tem que fazer, porque tem uma garantia. Então, se tem uma empresa acompanhando, isso é muito importante. Nesse caso que a gente está citando, vocês não tinham uma auditoria permanente e vocês contrataram uma auditoria para... Depois de tudo errado, exatamente. No caso citado, ela está falando que eles fizeram uma auditoria de períodos anteriores. A gente sabe que tem dois tipos de auditoria, aquela mensal e a que pode ser feita de períodos que já se passaram. Queria que você explicasse a diferença entre as duas auditorias. Perfeito, Ricardo. Nós trabalhamos com essas duas situações de auditoria. A mensal, que não é a mais comum, nós retiramos dentro do condomínio as pastas de prestação de contas e fazemos a avaliação. Eu vou só te interromper uma coisa antes de você continuar. Claro. Não é a mais comum, mas no meu entendimento é a mais correta, não? Ela deveria ser correta, mas é uma questão cultural. E depois eu posso discorrer um pouquinho sobre essa questão. Mas a mais comum, infelizmente, é de um período passado, como aconteceu no condomínio da Lauri. Então, no caso da mensal, nós retiramos a pasta do condomínio, fazemos a análise. A Odara, por princípio, ela não faz auditoria por amostragem. 100% da documentação é analisada e verificada. No caso, na situação como ela discorreu, orçamentos, eles são revisados, tendo ou não tendo os chamados três orçamentos dentro da pasta de prestação de contas. É nossa obrigação, ou entendo que é obrigação da auditoria, fazer orçamentos paralelos também. Infelizmente, no nosso dia a dia, a gente acaba se deparando com situações assim. Que uma empresa acabou fazendo cobertura para outra, que ganhou o certame, que ganhou a contratação. Eu vou te interromper mais uma vez. A gente sabe que isso, como eu falei, a gente tem que ser transparente para o nosso telespectador, de que quando um gestor, um síndico, quer ser mal intencionado e ter uma remuneração em cima errada, a famosa bola, o caminho principal é uma contratação de um serviço ou a compra de um produto. Como vocês conseguem identificar esse tipo de ação ilícita? No caso de uma aquisição, ela se torna muito mais fácil para a auditoria. O nosso trabalho não pode ser diferente. Tem que ir a campo e fazer orçamentos. Refazer o orçamento? Refazer. Refazer. Pegar a descrição do que foi adquirido, do que foi contratado, e ir atrás do mercado, buscar preço para verificar se houve realmente a transparência, houve a legalidade da contratação. E aí é retratar isso no relatório. E aí no relatório você aponta que o orçamento, por exemplo, estava X% acima da média de mercado. Correto. Outro ponto. Sobre a empresa contratante ou as empresas, vocês também fazem uma averiguação? Também, com o CNAE, com o CNPJ, como a Laura comentou, a Juscesp, no caso do contrato social, para verificar se de repente quem é o sócio dessa empresa. Muitas vezes, poucos os casos, mas muitas vezes uma empresa é aberta dois meses antes de fechar um contrato com o condomínio. O endereço desta empresa está dentro do próprio condomínio. Então, no caso aqui citado pela Laura, provavelmente vocês teriam pego isso no início, apontaria para o condomínio e o problema que foi dado poderia não ter acontecido. Exato. O que mais, no seu caso, Laura, prático, foi apontado? Você deu um exemplo bem rico, depois explicado aqui pelo especialista. O que mais foi apontado ali de problemas dentro da auditoria? Nessa auditoria, pelo que eu senti, no geral, tinha coisas erradas. Muito, muita, assim, duas prestações de serviço no mesmo dia, no mesmo... Quebrou o portão duas vezes. No dia o portão quebrou e o recibinho lá de 600 reais, vamos por... Só cobrado duas vezes. É, cobrado duas vezes, mas cadê a empresa, não tinha nada, era só um recibo. Então, temos que prestar conta como uma empresa, né, que prestou serviço, né, com CNPJ, né, que vai recolher os impostos. Exatamente, e o que mais acontece num condomínio, é, o que foi explicado, né, no nosso curso, é, sempre ter o CNPJ da empresa, não basta lá um recibinho. Como que vão prestar conta pro condomínio, né, como vão prestar conta depois, pôr nas pastas que aquilo foi um conserto realmente, e outra, não temos uma garantia também, né. Sim. Como, por exemplo, uma empresa fake, né, que ela faz o serviço, abre um CNPJ, um mês, dois meses depois, não tem. Então, a auditoria, no caso, eu acho que quando a gente contrata, que eu não sei porque não foi contratado nesse caso, é, quando a gente vai fazer um serviço, né, pro condomínio, prestar algum, algum, alguma obra, né, que é uma coisa maior, de um valor maior, eu acho que tendo uma auditoria que acompanha, provavelmente, eles fazem uma busca da empresa pra gente, e é uma segurança pro síndico, porque a administradora deve fazer um, ali, um, né, o básico deles, né, mas não é tão a fundo como a auditoria, né. Como a auditoria especializada. Marcos, além desse ponto de, que a gente falou agora de prestação de serviço ou compra de produtos, na parte de impostos, a gente sabe que muitas vezes, tomador de serviço, ele não sabe, mesmo tendo uma assessoria de uma administradora, ou não tendo, às vezes tem alguns condomínios que são administrações próprias, a gente vê muito erro nesse tipo de apontamento. Eu queria que você me falasse um pouco do trabalho nesse aspecto. Isso ocorre muito, Ricardo, e é um dos problemas mais recorrentes dentro de um condomínio. Eu devo dizer que tudo isso que nós estamos falando, por experiência, não é a maioria, não são todos os síndicos, ou é a grande minoria, que, infelizmente, acabam indo para um caminho não correto, mas não é a maioria. Agora, infelizmente, questões fiscais e tributárias, isso é recorrente ao extremo. Porque é erro, né, não é má intenção. Não é má intenção, mas só que, numa situação desta, um gestor que não tem o conhecimento e nem tem a obrigatoriedade de tê-lo, porque ele contrata um terceiro para isso. Mas, como você bem disse, o tomador é responsável pelo tributo daquele prestador que está trabalhando ali. Então, eventualmente, um erro de uma falta de uma retenção, a falta de um recolhimento, o tomador, no caso específico, o condomínio, perante as leis, perante a legislação do país, o condomínio é responsável por isso. Então, ele pode vir a ser prejudicado e os valores são altos, uma autuação é um valor altíssimo por uma coisa que, muitas vezes, o gestor, o síndico, não teve conhecimento. E a Lígia Breca, porque a auditoria, ela não é só uma auditoria para ver o errado, não, ela é para caminhar junto com o síndico, para não deixar acontecer esses problemas. Então, trabalhamos também, ou entendo que deveria ser trabalhado, como uma consultoria para o síndico. Sim, e o que eu acho que é importante deixar claro é que, como você falou, o síndico mal intencionado hoje é a pequena minoria e com a profissionalização do síndico vai se extinguir isso, se Deus quiser, ou perto disso. Mas o principal ponto da auditoria não é esse, e sim pegar possíveis erros, falhas, que podem lá na frente trazer problemas financeiros, entre outros, para o condomínio. Eu vou chamar um quadro, que é o síndico de sucesso, e na volta a gente vai falar de outros problemas que são identificados na pasta de auditoria, a gente vai falar de como cobrar, se é caro, se é barato, e de mais alguns outros pontos muito relevantes para o gestor e para o síndico. Então, olho na tela, síndico de sucesso. Meu nome é Ricardo José Neves, eu sou publicitário, jornalista, advogado, professor universitário e síndico profissional. Eu trabalho nesse condomínio já há quatro anos, vai completar quatro anos, mas como síndico eu já tenho experiência no mercado há mais de dez anos. Toda área profissional, ela necessita que a pessoa que está entrando na área, ela tenha que se especializar nessa determinada área, o que não é diferente da área de síndico profissional. Você precisa ter um conhecimento, pelo menos mínimo, na área do direito, na área de engenharia, conhecimento das leis trabalhistas, da lei civil. Isso tudo é muito importante para que as pessoas que entrem na área de síndico profissional tenham uma noção exata das suas responsabilidades. É o que eu digo para muitas pessoas. Quem quer sindicar, precisa estar apto a sindicar. Bom, estamos de volta. Tem alguns assuntos muito importantes, que eu já citei aqui, mas a gente vai falar no segundo bloco. Então, fique de olho, já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto